DER CORP DER CORP DER CORP DER CORP DELA Como é que fala em romeno? 1 2 3 Fala assim ó Eu gosto de esquiar em romeno Vai Fudeu né Já é o primeiro passo pra tu Fudeu né Como é que é romênia em romeno? Romênia em romeno România 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 Como é que é romênia em romeno? Acho que eu to escutando o Vitor duas vezes Legal Bo Mito Graças a Deus não Do Bolsomito vir Paródia do Despacito Uma pessoa assistindo Quem é que ta assistindo? Quem é? É você mesmo? O Mobral Não, não conta não Eu mesmo não conto não Vou botar na TV Vou botar na TV Louzinho paulista Ai ta no link Não, não conta não Vou botar na TV Vou botar na TV Louzinho paulista Eu to me ouvindo aqui duas vezes agora Ai é bom né Louzinho paulista Louzinho paulista Devito Não começa essa porra não Caralho Tô bem que demorou Acabou o parqueiro daqui agora Partido de que? Rock de bosta? Rocketeira Beio de ganhaço, beio de divisão, rompo latim Ah o cara não aceita velho Toa certida Oh o cara não aceita Mas não aceita Não aceita Que mh Roque de bosta? Pega o cara não aceita Que mh Que mh Puta Ainda não joguei de fiora depois do remake, velho. Segredo não. O que foi que mudou nela? Ela fica dando marcas, agora... Acho que tu jogou com ela, Albert. Já jogou com ela. Ah, que ela faz já tempo. É. Porra, esse cara preferiu banir nenhum. O jogo é muito troll, velho. O jogo é muito bom. O jogo é muito bom. O jogo é muito bom. Ela fica dando marcas. Ela é colegal, velho. Ela jogou com ela. Ela é bem puto, ó. Se eu vim duas vezes. A cara é a porra do Fizzball pra ele, velho. Caralho, que bichinha gostosa essa lua roncida aí. Acabei de pensar nisso também. Porra, se ela tá com a foto lá. Segurando a melancia, né? É. Vai, vai, mancho. Escolhe. Puta, que pariu, velho. Não, pelo menos não espera os vinte minutos de novo. Não, eu tava pensando nisso. Não, eu tava pensando nisso. Caralho, essa dona aqui não tem... Não existe não, velho. Aí, caí jungle, ó. Aí, caí jungle, eu vou ver com esse aqui, ó. É uma homenagem. Ô, louco. Vai que alguém come ela, hein? Não. Tem um cara que come ela, velho. Quem é? Ah, ela posta muita foto, velho. Um cara só, provavelmente, pode ser namorado, porra. Ou o best friend. Ah. Tem cara de best friend. Não. Tem cara de puro ela, velho. Aí, ó. Esse cara no YouTube. Olha lá, putzz. Fizeram filtro. Ih, ó. Esse cara no YouTube, olha oää. Esse cara tem nem então nem é uma Deixa eu só procurar essa piranha Homenagem ai, ta vendo ai Val, é homenagem É aonde? No lol, lolzinho X-alvo? É Vem aqui Homenagem ai, ta vendo qual é a homenagem? Ah, não achei aqui não, o instagram é só, eu devo ter visto nas histórias A gente ta de quem? A Vital Corren Ah, aquela ali é... Feia demais Não fala assim da namorada do Malvin Ei, desculpa ai Só ela não sabe Não fala assim da namorada do Malvin Gosta de quem? A Vital Corren Opa Anseio por um adversário Isso ai foi o que? Esse ai foi o que? Olha lá Esse idioma ai que ele falou o Vitor É, é romeno O irmão É, o francês Machucando, não sabe não Pegou logo um... jarvão Evidência e aí melhor pedro do br beleza 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 o quê o feliz inteirei feliz inteirei e cadê as cavas o vóndice policial cadê as causas policial vai ficar em casa hoje sábado eu tô sem dinheiro dele como é que o cara ganha 15k de salário 15 mil reais de salário 15k de salário que aprendeu um bandido não é só para estudar viu e ainda fica sem dinheiro é boa é policial nutella aí tem outro boneco novo aqui valber esse aqui é novo o chafan e veio pirada essa daqui de uma outra jogava ainda quando saiu saiu a nível pré-histórico sai até do renec também pré-histórico o chá é que naquele chá é adc é um adc o adc e o super saíram não vai ser bem mongolzinho por sinal chá e rakan e não conheço e os caras vai de jarvan top vai para a conta eu sou conta eu vou cancelar o outro dele tu cancela o dano viu fi eu vou cancelar a bandeira dele a bandeira com o que tu cancela também eu vou tomar um sacode velho olha o doido eu vou tomar um sacode ainda vai ficar registrado tá triste agora lowzinho paulista o nome da stream lá ó o chá é um o chá é um o chá é um chá é um chá é um o que idioma você fala não é português e várias melda nem português ele fala tá vendo esse humor para o aplicado real yum O BUSTO MITO Cadê aquela gabina? Começa aumentando o Q, né? É Maximiza o quê? O Q? O Q O que? 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 E aí Alon, vai jogar próximo Alon? 15 minutinhos de fila? Beleza, beleza, beleza Qual o problema Alon? É, no dois só Alon Só no terceiro function Deixa o cara estudar, mano Deixa o cara estudar E aí Tava no Facebook o cara? No Acre Ele tava no Acre, voltou Correndo E a Nive tinha gastado o Ignite Eu não tinha visto Ou gastar 20 de mana essa merda é sacanagem, velho Aí, olha Leblanc contra Leblanc E Alça contra o Alça Caparindo 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 Eu tinha uma espelha O cara vai fazer a play Aquela play do... É agressivo o Jarvan da V1, velho É pra tu ganhar É pra ganhar, né? Mas... Não sei Porque... Tu tem... Sustain E ele não Não sei Eu pegar o 3 eu vou aí Cuidado que... É um Woody, né? Boa Acho que eu vou chegar aliando o Orbiter Aí... Não disse que sabia que tinha... Calma Você garanta, meu Robin, tem que curtição mesmo, mano Vida é a curtição, tá ligado? Bora chegar lá Hum, hum Cadê o dinheiro? Tô aqui, bora Calma Conta esse gank Conta R-Gank aqui Tem Ward, bota lá Pode ir lá Eu tô aqui Tá não Tá indo... Cô... ... Pode ir lá, vamos lá. Boa... Pode ser... O Alan ta nesse game aí o Alan? Ta não Maximize o que é? É Eita eu vou ter gank aqui no Jarvan aqui Ta jogando com o Neto Fica fácil não O Alan nem fala comigo Isso cara, eu falo com você Você falou comigo, me desculpe não Ele ta estudando meu Alan Ah ta estudando Homem Tu vai voltar no Taipei também? Vou Black Cleaver na primeira Faz ai Eu não faço ideia não, não gosto de fazer Black Cleaver ai E ai Alan, passei naquilo que ele tava estudando Qual o concurso? Concurso da PM daqui Ah, da PM né Você que era ESA Eu não fui Eu fiz mas Mas não deu não A matemática tava horrível Pesado né A matemática da ESA Não sei como Não caiu nada Caiu nada do curso dele do concurso da PM To ligado E ai? Assume quando? Vou ter que acabar o curso Ele e o Jospeira Alan Estão no curso de formação É Cara esses Jarvan apanhando pro Shinzal Vei Correu, foi simbora Cancela, carro cancelada Caralho já? Eita Esses caras ai são que nem eu mesmo O curso termina quando? Quero ser amigo deles Termina, o provão é dia 3 de setembro Um provão final né Uma prova de novo Só que é sobre o que a gente estudou lá no curso Aí depois do dia 3 Aí depois do dia 3 Vai ficar tendo ensaio pra formatura no centro de eventos Aí depois da formatura Toma posse e começa a trabalhar Acho lá pra outubro Novembro no máximo Sempre em frente Sempre em frente Mas ai deve ficar na capital ou vai ficar eu Ainda não sei É pela É pela nota Mas sei lá vai depender de onde Tiver mais necessidades policiais Não tem Uma escolha não Não Tô ligado, tô ligado que é pela nota Mas Mais ou menos Já sei pra onde é que tu vai Cara eu pretendo Ficar aqui na capital Mas se eu for pro interior eu também não vou achar ruim não O interior é muito mais tranquilo E a escala é Foga mais Fogando Fogando no interior perto Menos de 100km Da pra Cuidado Lohan O Zerva ta nil Isso aqui Sempre em frente A vitória nos chama A vitória nos chama A vitória nos chama A vitória nos chama É A vitória nos chama Fogando no interior E a vitória nos chama Saia A vitória nos chama O destino vai ser Cuidado, acho que ele vai lá pro meu head, ele já tá level quase 7 já, que ele ficou só farmando no Ganko Tô indo lá, tô chegando Pode ir lá, pode ir lá, vale Wow Morreu Logo, não matei Caralho, os caras continuaram com aquele ouvido Não consigo pegar Já vamo com o mid? Não Nem o Jarvan, nem o Gankar no mid O dia tava bote, acho que o Jarvan tava descendo Não precisava não, mano, tem o Q e já volto Ah, não tem essa não, velho Volto rápido Não faço massagem não, velho Porque foi feito pra gastar, velho O flash foi feito pra gastar, velho O flash foi feito pra gastar, velho E dois E dois Uma aliado Um reunido Cuidar de cara com um doidão Eles vão pro dragão A barreira fechou bem ali A barreira fechou bem ali Tem que sair em frente E pior que eu to sem flecha Não vou não Vou fazer Trinity Tem hora de morrer do Jarová Ok O bot trolou Um aliado Um aliado Quase parou Ele desistiu, não tinha mais flecha Tinha mais nada Por que ele não usou Tipo aquele negócio lá do Jarová Porque ele tava sem mana Ah, ele tava sem mana É que vem Assim será feito E aí 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 Cara a namorada do Do Meet Veio Como é Gostosa Aham Eu achei ele um boçalzão Um boçalzão como? Ele tem mal cara de mongoloide Fora que eu achei ele ridículo Como pessoa Como pessoa eu achei ele gente boa Sem pelo que morrer na extrema Que porém Nesse O O E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Caralho, pô, levanta aqui já Jungle aí deles, farra jungle aí Boa Ombar 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 Parece que o jogo já nasceu morto, essa daqui é a versão do Steam e não tem ninguém pra jogar. Essas aqui foram algumas partidas ranqueadas que eu tentei encontrar e encontro essa merda aí né, todo lagado, infelizmente. Também não sei se infelizmente nessa... É foda, não posso falar que o Battlefield 14 é uma merda, mesmo sendo cofreiro o dia de sempre, que aí eu vou ser fanboy da Capcom, é foda, mas foda-se, esse jogo é uma merda mesmo, não gosto dessa merda, foda-se. Pô gente, o vídeo que vocês vão assistir agora é um Lender Canfaita 2002, não faz que aí, tá? E vai servir pra provar pros senhores que combo não ganha jogo. É óbvio que é muito legal de assistir um combo bem executado, esse que estoura a barra, faz, acontece, não sei o que, mas... Claro que ajuda pra caramba né, principalmente se você tiver um controle bastante interessante e consiga manter um nível alto de acertos do seu combo, tá? Mas eu sou adepto, sempre fui na verdade, adepto de um estilo mais conservador de combate. Poucos movimentos mais seguros... Cadê? Ainda tão aí? Eu tô aqui, velho, tá me ouvindo não? Tô ouvindo, e aí? Tá ouvindo? Tô ouvindo também. E aí, Valbinha, rádio, cancelou a cal? Cancelou já. Nossa! Uhum. Uhum Falta duas, é Vitor É, gajo tá menos Ih, ainda perdeu Tentou macetar no 100% Não sabe fazer o 100% Ainda perdeu É um cuzão do caralho mesmo Mentira, hein Esse agarrão não corta a porra da bachada Como é que ele agarrou um bagulho Que eu tava batendo a bachada? Tá se sentindo feliz? Cara, isso não é possível Sai Ai Ai Tá bem Ah, eu dei o gancho Era pra pegar meu gancho Que? Eu bati realmente Sai Vai! Foi, Pedro! Que? Caralho, solta a pouco as costas da mão, velho! Caralho! . . huss . hum . 학 . . Vai na piscina direto! Você vai do seu puto! Vai se foder! Moleco chato! Sou da mamãe chinês! Ah, cara, vai tomar no cu! Como é que essa porra dessa banda não pegou, cara? E aí, Alan? Já vai daí direto pra... Pra romei, né? Alan? Ixi, saiu foda! Ah, tomaram o cu! E aí! Um queimam! Um Alan! Ele tá aí não! Alô! Alô! Porra! Alô, porra! O boneco do meu nojo está com uma... Ufa, que pariu! Tô! 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 Vai se foder! O bagulho é doido! Ai Uau Mano, tô com esse boneco chato Sou da mamãe chinês Tô ligado Tô ligado Eita caralho Vai se a menina tá com o cara e não sei se o buff dela tá solteira Vixe Vai isso aí mano Como é que funciona essa parada aqui Tô salvando não Modernidade né mano Não é uma multa Ah, mas pode ser irmão dele Deixa eu ver Porra, tem mole Pô, na hora que eu resolvi me mexer Aham Ensaiou O Yamazaki dele realmente é muito forte Humm, deixa eu ver aqui Deixa eu deixar um pouquinho assim Deu as gato, Val Comendo muito Doido né mano, comi não Humm Ah, esse aí O Yamazaki dele é muito forte Ihhhh Eeeeee Pum O Yamazaki dele não é muito forte Essa música é foda A música é foda E aí mano, arroz com feijão eu como Esse h eu não como não O meu espírito é que tá trança a porra aí, não fala mais nem no grupo. Porra, ele deu CID, mano. O meu espírito não é. Só vai sossegar quando engravidar a minha. Tem uma bichinha ali, mano, acho que... Fui na casa dela 5 dias. Porra, deu dois toques pra trás, não deu. Já tá muito... Derrubada, velho. Aí ela tá derrubada? Uhum. Eu que agarrei! Quase fudeu. É aquela doidinha que tem filha que tu pegou ela já? Ô Moshiroi! Nossa, cara. Que? É aquela doidinha que tem filha que tu já pegou ela? Um lourinho? Não. Não. Nossa, saiu difícil não. Eu fui lá na casa. Eu não fiz isso! Aí me fode, neguinho! Aí me fode! Só acho que ele é porra, deu mole. Que fazer porra, caralho! Eu tava dançando, ele queria dar uma banda. Eu não fiz um especial. Eu dancei... Queria dar um especialzinho. Tô tendo uma balantinha também no cu. Tô tendo um especialzinho. Olha, ele apertou os... Roçou o suco forte, cara. Eu tava assim, ó. Queria dar uma banda. Falhou. Sai! 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 Sai, porra! Sai daqui! Sai! Que boneco ridículo esse Takuma, viu, mano? Porque... O cara bobo! O cara pode ficar jogando só no contra-ataque. É boa lá, hein! Nós dois agarramos, o dele é mais bonito. Nós dois agarramos, o dele é mais bonito. Entendeu? Tem um quadrilho ali no Rio Manso. Não sei se eu dar uma volta lá. Vai lá, mano. Não tá rendendo nada. Vai lá. Caralho! Não tem... Caralho! vai lá. дальшеou. No lugar. É... ovo... Conex! Solta o nome Conex! Ah, moleque Solta o nome Conex!! Boa, boa Eita, todos só de ouro é a pia que é bandido. Eita, todos só de ouro é a pia que é bandido. E o Yu-Gi-Oh! Vai errar, vai errar, vai errar, não falei? Mandei o Hori. Foda-se! Orixá! Orixá! Yama mudou, mudou! Sequinho, sequinho! BAKAMI! Idiota! Ai! Apanhou demais! Mas apanhou muito! Ri da cara dele, ri da cara dele. Pode rir. Felipe ao caralho, porra não posso perder todo mundo pra essa vai que vai ficar feio pra caralho pra mim, mano. Eu tomei um Felipe ao caralho! Sai daqui a Ginza! Deve ter chutado, eu não chutei e garotiei. Ai, mas foda-se Neto, eu não tomou dojit ali, mas doeu. Que ai, como é que funciona isso? O que? O cara é ruim, faz menos pontos que eu, menos gols, a gente perde e fala que ele bota. O time é só tu e ele. Eu e ele. Então é isso, vou ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ah, então não dá, falta 3 minutos pra entrar na fila. Então é porque ele tá dizendo que ele também é ruim, não só isso. Não, velho. Eu te dei um passo e você não fez o gol. Tá ganhando futebol. Futebol de carros. Poqueteira. E Alan, tu já sabe como é teu nome, Romeno? Tchavaciu Klee. Tchavaciu Klee. Tchavaciu Klee. Tchavaciu Klee. Tchavaciu Klee. 하는 esse ном. Manda só um Noptebuna pra esses caras aí, olha lá, gente. Noptebuna! Eu sei o que a Klinen fica. Só isso, olha lá. O que é Noptebuna? Vai tomar louco? Não dê a bunda. É em Romano. É em Romano. É a boa noite. Ah. Será que se eu tivesse uma aula de Romano inteira no Dolphins eu teria de decorar tudo? Porque eles só me falaram uma frase que eu decorei até hoje, faz uns três anos já. Decorava, mas tu é um monstro. Eu sou muito bom. Tem nenhuma frase isso aí. É só uma frase, é uma frase sim, Alão. Tu quer tirar o mérito do rapaz? É, Alão, é uma frase, não é nenhuma palavra. Quantas frases você sabe em Romano? Nenhuma, você não. Nenhuma, ele sabe em uma. Acabou. Ganhou o GG e o Arctwist. Jevaldo Prieto também. Jevaldo Prieto? Essa daí, Buna Sera. Buna Sera, velho. Evaldo Prieto. Boa noite também, boa noite. Evaldo Prieto. Boa noite. Evaldo Prieto, é? Evaldo Prieto. Evaldo. Que é obrigado, é, por favor. Ah, você fala, como é que é dar? Dar é sim, duas não. Os números. Uno, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Chichi. Chichi. Chasse. Chaffe. Hoppe. Enoa. Zetche. E vai, bora. O cara vai aprendendo. E aí, você aprendeu? Começou a estudar quando, Alon? Hoje. Agora. Agora. Agora, ele tá muito velho, Alonjete. É, o cara é meu. Eu tô muito fluente já, no idioma. Eu já tô doente, no idioma, amor de Deus. Quase fluente, fila. Ah, quase fluente. É, legal esse, esse Sagi, cara. Tu deixa ele repetindo, tô ligado. Tu escuta e lê duas vezes em português. Ó, entrou na fila. Pega alguma outra coisa, deixa ele repetindo e se memoriza. Beleza. Qual que é o site, Alonjete? Grátis? Eu botei aí na descrição, hein? Eu já botei esse aí. No way. Light sent, Alonjete. No way sent. Você tirou pro eficiência? Ou, Axe Twitch, algum diploma de pro eficiência? Já tem o TOF, Alonjete. Já tem o TOF, Alonjete. Como é que é o esquema pra tirar o TOF? Só se você se inscrever e fazer a prova. Você não Instagramou. Pagar quanto? Não sei, porque a minha eu fiz de graça pela faculdade. Ah. É aquela prova lá que tu tá rando? Não, é outra. Mas tu tem o que? É frequente? Não, o meu ficou avançado. Tirei 530 de 610. Ah, tá bom. Eu tô conseguindo tirar também. O TOF ou o Cambridge? É legal. Mas pra ter um papel, tá ligado? Dizendo que eu sei falar inglês. É, é só uma testa, né? O TOF é o que? É um curso, é uma prova que se dá um certificado? É, é uma prova que atesta que você tem um certo nível em algum determinado idioma. No caso do inglês, o TOF é inglês, o exchange, ele tem o TOIQ também, que é até inglês. Acho que se eu fizer em japonês, eu ganho. Ganho? Ganho. De um sabor. De milho? Ah. Aí sim, pelo menos eu ganho alguma coisa. Sei porra nenhuma. Se o Hansel fizer em inglês, ele ganha. Ele passa direto. Ele fecha a prova, que ele é fluente. Mas como é que ele vai fazer a prova, se ele não vai fazer a prova? E aí? Se ele não sai de casa. Vai fazer a prova. E quando chegar lá, ele tiver dor de cabeça por causa da prova? Não, não, não. A prova é ler, escrever, ou escutar e falar, né? Tem um... Tem um... Esse vídeo aqui é legal também. Tem uma pessoa, é, Vitor, lá? Falando pra você... Aqui, a parte de ouvir, é um rádio, velho. É horrível. Hum. Pior ainda. A parte de falar, a minha prova não tinha. Eu só tive que fazer um... Um qualify antes. Porque os caras não queriam qualquer um fazer a prova. Do you know English? Aí tu... Yes, pronto, qualify. É, tipo isso. Eu bati um papo com o cara lá e tal. Aham, entendi. E a prova que o Alan quer fazer, por exemplo, que paga, aí já tem alguém lá, um entrevistadorzinho lá, E aí tu caiu o suporte, ué. Não tô, ué. Vamos ver lá o Sion AP midi. Ué, põe aí, pô. Sionzão AP vai ter choro, viu. Esse vídeo é engraçado, velho. Só o chinês que se ferra, velho. Vou ver se eu começo o curso agora, Alan, em inglês. Curso. Curso. Porque eu não tenho fluente, velho. Eu quero... Eu quero deixar liso, tá ligado? Mas... Não dá pra falar de novo, não? O Curso, assim, tá... Mas o problema... Não é prova, Alan. Eu preciso saber falar direito, velho. Sim, então, mas... Eu não quero passar numa entrevista, velho. Eu quero... Fala aqui com a gente, fala aqui com a gente, macho. Inglêsinho, vai. Eu quero... Eu quero tentar arrumar a trampa lá fora, tipo coisa. Ah, tô ligado. Se você é bom, não precisa eu ter um papo antes, né? Mas na prova ele pede muita gramática, gata. Velho, é. É, pede coisa pra caralho, Alan. A prova é muito longa, muito chata e muito... E, tipo... Você tem pouquíssimo tempo pra responder, tipo, por causa da questão. Eu tô ligado. Acho que eu fiz uma vez, né? Tipo, era valendo nada, tá ligado? Era só um teste. Mas era da Tosta. Pela Federal do Ceará. E é chato mesmo, né? É longa pra caramba. E é o teu negócio. Acho que a parte que eu fiz era dividir em sessões. Tipo, você tinha, sei lá, 20 minutos pra responder todas as de... Ah. Obrigado. Então... Tô ligado, tô ligado. Vê esse vídeo, gente, engraçado. É a porra do rádio, velho. Nossa, era um rádio ruim, velho. E a porra só tocava uma vez, que eu não dava tempo de tocar, mãe. Sim, aí tem a entrevista presencial ou é... A entrevista presencial. É que eu fiz pra... É que eu precisei fazer a entrevista só pra ver se eu tava apto a fazer a prova. Mas a da prova é tudo presencial também, né? Mas é com um gringo ou é com um brasileiro? Não sei. Aí deve ser com a galera que tá responsável por aplicar. Eu não sei te dizer muito bem o que eu não fiz. Eu sei que, pelo menos no caso lá, existem pessoas que são... Não é qualquer pessoa que pode aplicar a prova, tá ligado? Tem que ser umas pessoas muito preparadas só pra aplicar a prova. Tá ligado. Eu imagino que uma pessoa dessa que vai entrevistar. Já... Já... Do... Fio... O ruim é que tem... Validade, né? Eu não vou tirar de novo. A minha já venceu. E eu... Tem uma série massa aí. Mr. Robot. Mr. Robot. É de quê? Sons of Anarchy. Esse aí é muito suco pra sua cabeça. Tu assistiu a segunda temporada? Eu não assisti ainda. É, tá legal aí. É sobre o quê, Mr. Robot? Você já viu o clube da luta? Já. Pronto. Já sabe tudo sobre o Mr. Robot. Oxi. É assim, é. O cara é pronto e já sabe. A primeira temporada é assim, velho. E Sons of Anarchy? É um bagulho de um clube de motoqueiros lá. Eu não assisti, mas me falaram que é muito legal, velho. Várias indicações, né? Eu sei que é com a mesma coisa lá do Vikings. Mesmo ator. Bem-vindo a Samuel's Ways. Porque eu não sinto de nada. Falaram que é nice. Esse 13 Reasons Why. Esse é de Tchola. Ixi, Valbinho. Ixi, Valbinho. Tá assistindo, né? É não, eu tô vendo aqui os populares. Não, tá assistindo. Esse punho de ferro é massa. Não, é um bicho, velho. É ruim, velho. Sério, da Marvel, das que saíram, é a pior disparada. É muito ruim. O ator é muito ruim. A história é muito perciosa. O legal da Marvel é Luke Cage. Saiu esse El Chapo aqui. Eu achei o primeiro episódio um lixo. Chaves? É o Chapo. É o Chapo Delocho. É o Chapo, é? É o nome da série El Chapo. É o Chapo. É o Chapo. Tô com seus piratas. Ó, Valbinho. Tá com a internet, Valbinho? Tô com a internet faz tempo, filho da puta. Vixi, gostei, viu? De graça. E aí, Bruno, beleza, cara? Não dá puta. Se eu tô gostando do Bruno, né? O que tá acontecendo? Não tá fazendo uma lavagem cerebral lá na empresa? Não, mano. Lá eu me adapto, mano. O Bruno tá adaptado, mano. Porque senão ele ia botar pra fora. E lá, no final da esquerda, eu viro direita, mano. Tô bom pro cara. O Chapo lá vai ter até me abuso, não de mim. Ei, Bruno, tem alguém full Bolsonaro lá, tem. Bolsonaro não. Lá a galera full esquerda. Ah, então tu é sempre o contra, né? Eu sou o contra, mano. Eu sigo a lei do contra. Aqui, ó. Eu já tô inclinando pra esquerda. Tu tá aqui, ó. Eu já tô inclinando já. E esse The 100 é massa? Eu assisti os primeiros, velho. A história é legal. Mas os atores são uns bosta. É, Goval, eu disse que tu era um bosta. Tá rolando o Sion. A humanidade acabou, tá ligado? Tá rolando o Sion, Midi e Híbrido, né? Stream. Aí, a galera mora, tipo, numa estação espacial e tal. A Terra tá inabitável. Aí, eles resolvem... Eles têm que ficar verificando quando a Terra vai poder... Tá boa de novo, tal. Eles mandam 100 pessoas. Está de estilo de um espírito, né, mano? Pra verificar. Parece, acho que tem um filme que parece... Não sei se é Elise ou não, é... É um nome parecido. É... Depois da Terra. Qual bot? Acho que é Tom Cruise. É... Não é Elise ou não, é outro. Oblivion. Oblivion. Agora que vocês falaram aí, esse tema aí, essa história, tem várias... Várias animes, falei. Não, várias animes não. Várias histórias, filmes e tudo mais. Com essa base aí, com essa premissa. As tropas de elite é massa, mano. Animes tem de tudo, mano. Vai ter um agora que é de quiz, mano. De quiz, tá ligado? Parada, eu faço uma pergunta e quem apertar primeiro, eu responde. Deve ser massa. Deve ser show, né? Pois é. Tem anime do tropa de elite, não? Deve ter. O atirador. Essa série já viu? Não. Tá vendo. É um cara que atira, ó, Valver. Breaking Bad é legal também, Valver. Você não entendeu? Prison Break. Prison Break. Mas essa série, eu sei que tem muita temporada, até esse gosto, tá assistindo. Prison Break, dependendo. Prison Break, só tem cinco, velho. Cinco temporadas, só? Pode. Tem uma que tá saindo aí. Porque começa a assistir... Começa a assistir a série, que todo mundo já assistiu. Sou diferente, então, é tu? Spoiler. Ah, porque é full spoiler. Ninguém dá spoiler não no grupo da gente. Ah, o que você sabe dessa série até agora? Breaking Bad? Ah. Nada. Então. Mas diz aí que vai se chega, eu vou te dar um spoiler, vai. Não sei se o que é que é que é bom ou nada, né? Tava ganhando uma offlane fácil da área. Scarface. Ei, Scarface. Esse aí é legal, velho. Esse aí é legal, esse filme. Bem novinho, mano. 1983. Mas pode assistir que é bom. Mas vale a pena, velho. Esse aí é bom. Nunca assisti esse filme, não, velho. A musica aqui, ó. Já assistiu o Good Pie? Não. Também é bom, pode assistir. Elenco. Al patino. Steve Baller. Scarface. O jogo também é bom, o Scarface. O jogo é igual a GTA, velho. Trofa de droga. Já joguei Scarface, já. A cena lá que o al patino mete a cara lá na pilha de cocaína. Isso é louco. Saca a metralhadora, velho. Não tem walk-in negra lá, eixo, velho. Legal. O começo foi legal, agora tá chato. Por que não tem Game of Thrones aqui? Game of Thrones é da HBO, velho. Mas temos da Fox que... Mas HBO tem streaming próprio, velho. Ah, tá ligado. HBO Go, né? Acho que é, alguma coisa. HBO Go. HBO Go. Hmm... O que é que eu faço pra tirar essa porra desse filme daqui, mancha? Quero continuar assistindo, não. A araseira é muito squishy, vai precisar de dar a life. Não conheci, eu. Homelend. Homelend. E aí Respeita minhas liras super Respeita a historia do cara Respeita minha historia Agora para Godzira aí Queria assistir vikings É mais uma temporada que o cara assim Não tem que netiquitar ainda Caralho o zack é bom mesmo o jungle né mano O zack ta muito forte Legal mano Legal mano Caralho Porra Tira 200 GINZO GINZO Ai o nome do cara é o mesmo nome meu House of cards GINZO e a pistola só Peraí Pistola Pistola boa Ali tu vai entender porque não existe político bom Só político morto Ele nunca vai ganhar Tem muitas temporadas Tem muitas temporadas 4 Tá sendo a 4 Ah aqui na netflix tem 5 Tem 5 temporadas Tem certeza Baixa os últimos ai e vende Então precisa ficar milionário Ta aqui ó 5 temporadas Ta nooo Ai tu clica ai Ai tu clica ai Ainda não saiu a quinta temporada Eu nem acompanho não Eu nem acompanho não essa porra ai Mas disse que é um bagulho bom essa house of cards ai House of carlos Negócio de politica e o cara de asa ai Não Não já estão Bora Aqueci ai cara Espera o Espera o Espera o Espera o fogo Mas nós tamo tirando Vai com ele ai Nós tamo tirando O ban aqui É e é só a lua sangrenta Só tem mais uma partida Para esperar o jogo Calma Calma E é só a lua sangrenta TGP Não sei como vai ficar TGP 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 Não sei ligar Tem que ir lá Tem que ir lá TGP Tem que ir lá Tem que ir lá TGP Ahn? Ahn? Aqui é... assassino, tá ligado? Vai de incendiar, cara Incendiar é? Não tem milion, véi, é só treta É, vai ter uns fantasmas da Kalixta, se tu matar 3 aí tu vira invisível, tá ligado? Filão de homens E o objetivo é É tipo Como é que chama aquele que era Aquele modo que tinha antes, né Cristal Scott Cristal Scott, tá ligado? Quem acumular a quanta de pontos que tá em cima na tela, vem O negócio aqui é não perder os arautos Entendeu? Que vale 25 pontos É matar o inimigo 5 pontos e matar as cabecinhas da Kalixta Os fantasmas da Kalixta 3 pontos Tem que conseguir mais Eu devo estar aqui Aí é aluguelito aí Ué, tipo assim Tu matar mais não significa que tu ganha mais gold Entendeu? Tu ganha tudo Então todo mundo cresce ao mesmo tempo Entendi Eu acho que Eu acho que só pode Escolher assassino Tem Naruto E aí E aí Vai querer lá Eu falo com a minha irmã Pra tu assinar o Pode faz Vou cara Vou falar com a minha irmã Eu preciso da quanta a ela Eu acho que é 7 Tá cara mano Tá enviado Não dá pra mim não Não dá pra mim não Só de débito Só de débito né De crédito não Deu de pouco Pois é Da família Com família lá é Vinte e quatro Acho que a gente fez Pois é Pois é Pede pra ela aí Que eu te dou o dinheiro Tiago O que vocês tão fazendo da vida hein Tu vai ter que vir aqui Ou Sim mano É uma vez por mês Eu deixo Não Mas tu vai ter que vir aqui É pra fazer o login Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que esse cara é ruim da porra É só tu falar Combinar com ela aí Que eu Ah errei velho Corre 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 Que dá certo spot Vem pra cá Ela te levantou Te levantou na hora Como é? Caralho Filho da puta velho Tem um flash aqui Mas não sei se eu assisti o flash É pá e aparece Meia boca Tem um flash reveto Então era pra ser lento Flash rápido Flash reveto É pra ser devagar Super câmera lenta É O poder do cara Super câmera lenta Tem o cara do flashário e tudo Chegando nesse top aí hein mano Morreu já O que você se define vermelho ou azul? Azul Azul O bagulho da Beiga Qual é o poder do Luke Cage? Qual é? Ele é cordão Ele é cordão Super força Super força E tem esse super herói mesmo que eu ouvi falar Se eu assisto o Luke Cage É legal velho O começo é meio furado mas depois é legal Eu não quero assistir uma série com muitas temporadas porque tem muitas temporadas mas essa só tem uma aí se eu gostar eu não queria que tenha muitas temporadas assim Vai ser... A fase válvula dos Vingadores válvula depois Ele vai estar nos Vingadores Vingadores não Do... Algum bagulho lá que eu esqueci o nome agora Liga da Justiça Não, não é Mas é tipo um bagulho desse ai Por que espantar? Respeita a minha mentira Respeita a minha história Agora Eu guardei agora o W Tá me ganhando aqui ou... Não tô ganhando Se você pegar 3 fica desse jeito aqui Aí ninguém... Luke Cage Mas é o invisível igual o do Chaco ou camuflado? Invisível Invisível igual o do Chaco Essa daqui Cadê ela? Pode pegar esse Blue Pode pegar Pode pegar Eu não uso nem com quem precisa, mas nem com quem não precisa Chegar aqui na... Ah Zara não Ficou... Um pitch de 10 pontos Ah não pra mim não Ah não por que mano? Tô preso Tô preso Teu carro ficou... Baqueado muito Não... Nem tá Ah... Mas ela me chamou pra dormir na casa dela Quem? Aqui tá mal pai? É... Eu fui eu ia Ia porra nenhuma Ia não mesmo não Puxa... Eu mesmo mesmo não Eu menti agora Eu menti É algo que eu não faço normalmente mas Sem tiro... Um... 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 Ah... É verdade O cara ali tem 40 cara Sweets É legal essa serve Sweets? Ah Os advogados Tem muita temporada Nossa O Juss já viu aquele... Detudo... Speed range Não Solado pelo Sr. Sup velho O Sr. Ap quer dizer Supe 3% 3% E esse aqui Disney O Juss já viu aquele... boa gg sei é bom viu senhor super eu acho que é bom né boia vira super 928 não é de bala é com o carro drogo única nota é do bonde eu não peguei não é um neguinho afro-americano gay bota um arame para ser mais rápido falta essa né vou pôr o da lua lá então vai só falta uma né vai da lua que é mais rápido só morrer mais pronto os caras ganha mais é uma série do rafinha bar